O programa Alcance de hoje fala sobre uma das formas mais tradicionais de se fazer justiça, o Tribunal do Júri. Embora para muitos a imagem de uma sessão do júri seja o sinônimo de julgamento, no Brasil apenas alguns casos são julgados dessa forma. O Tribunal do Júri julga os acusados por crimes dolosos contra a vida, ou seja, quando fica claro que eles realmente tiveram a intenção de praticar o crime. Neste tipo de julgamento, cidadãos que não têm necessariamente conhecimento jurídico decidem se o réu é culpado ou inocente. A lista de jurados é feita por um juiz de direito, o presidente do Tribunal do Júri. Os nomes são escolhidos a partir de informações fornecidas por empresas, sindicatos, associações, universidades e autoridades locais. Muitos escolhidos alegam razões particulares para não participar do júri, mas existem aqueles que se inscrevem para ser um jurado voluntário. A curiosidade em saber como é um julgamento pelo Tribunal do Júri motivou Natália. Ela esperou quatro meses para ser jurada. Na época, estudante de direito era estagiária no Poder Judiciário. Participar de um júri foi a chance de conhecer uma forma de fazer justiça, que não se aprende apenas com o estudo das leis. É para julgar o homicídio dolos contra a vida, então é uma coisa mais emocional, não tão racional. Então, para julgar a vida das pessoas eu acho bem interessante, assim, acho que é uma aposta legal no nosso código. Na sessão do júri, os jurados formam um conselho de sentença. Cabe ao juiz de direito, conhecedor das leis, presidir a sessão e orientar o jurado sobre os procedimentos legais. Cada jurado decide o destino do réu com base na sua própria consciência. Se os jurados considerarem o réu culpado, é o juiz de direito quem define a pena. O papel do promotor de justiça no Tribunal do Júri é garantir um julgamento justo. A atuação exige muito preparo e o processo é estudado minuciosamente. O tempo que o promotor de justiça dedica à preparação depende da complexidade de cada caso. O promotor de justiça, Daniel Paladino, reserva cinco dias para estudar o processo antes da sessão. Isso já no início, na abertura dos trabalhos, eu friso e deixo claro ao conselho de sentença que a função do promotor não é de condenar. E isso é preciso ficar muito bem desmistificado. A função do promotor de justiça é realmente perseguir a justiça. Seja ela a condenação do acusado, seja ela a absolvição. Mas sempre de acordo com o que as provas dos autos sugerirem e recomendarem. Obrigado. Obrigado.